Glória a Deus, ele está falando para fazer mais ou menos que ele subiu, o horário está bem avançado vocês sabem que o projeto de intenção nunca atrasa, praticamente nunca atrasa, a gente sempre começa na hora hoje atrasou por minha culpa, peço perdão aí a vocês, nada de culpa do Samuel, mas se eu falar isso aí ninguém acredita, estou humano, brincadeira, João 8, versículo 36 diz assim e se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres, e versículo 32 diz assim e conhecereis a verdade e a verdade vos libertar, quantos creem nisso, digam amém amém a gente está sem o vocal completo e vocês vão ser o vocal de novo, tá gente então toda hora vocês tem que cantar mesmo, acho que essa música vocês conhecem, então vamos louvar a Deus juntos a gente está sem o vocal de novo, tá gente Amém ao Senhor Ele ouviu a minha voz Ele ouviu a minha voz Ele se encontrou Na morte me livrou Em boas barreiras Em boas barreiras Sempre estive e vejo o meu prazer Amém ao Senhor Mas hoje eu conheço Vem paz e vocês vão cantar Livre e estou Livre e estou Só tu restaurei meus braços Sem desculpar a esperança Ele ouviu e estou Livre e estou Livre e estou A palavra é meu Espírito, o céu não tem falecer Quero te louvar, Senhor, te adorar aonde for Quero sempre proclamar o teu poder roubar Minha vida entrega-te, quero apenas te servir Hoje eu me libero, Senhor, te adorar aonde for Minha vida entrega-te, Senhor, te adorar aonde for Quero ser livre dos meus preconceitos, dívida dos meus erros Eu ser livre das lembranças que me prevenem ao passado Minha vida entrega-te, quero apenas te dar Minha vida entrega-te, quero apenas te servir Minha vida entrega-te,arım não houver Para ei Eu Trabalhava 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 os meus destinos para meus caminhos sua palavra é me um escuro Trabalhava os meus velhos Sua palavra é me ser Amém. Amém. Amém.